Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dofus, e hoje estamos aqui para falar sobre alguns calabouços de Pandala, portanto temos 4 calabouços num só vídeo Os calabouços são bem simples, por isso é que eu também pus tudo num só vídeo O primeiro é Damadria, acho que é assim o nome Os sucessos é o Audaz e o Matar Primeiro Portanto estamos a fazer isto para as missões do Dom Akuro Neste caso eu sou de sincero, não sei se há uma mecânica específica, sabia, os monstros morreram tão rápido Que nem sei dizer o que é que eles faziam Portanto, aqui só para fazer o Audaz tenham cuidado com o Amarelo Se vocês forem nível baixo, porque o Amarelo bate e foge, os outros vêm para cima Portanto se poderem matar o Amarelo primeiro e depois colam-se aos outros Ok, façam isso Mas bom, é a única dica assim que eu tenho sobre este calabouço O boss também tem guia fugitivo, ou seja, ele bate e foge Portanto, por isso é que o sucesso aqui é o sucesso Audaz Porque há dois monstros que fogem e dois que vêm para cima, acho que não Mas bom, é basicamente isso Portanto aqui fiz tudo, o score 200 e não sei o que Eu estou a gravar este vídeo primeiro dos calas Porque depois nas missões eu vou ter que passar os calas Quando fizer o tutorial do Dolphs vou ter que passar os calas E aí já meto o link deste vídeo na descrição desses vídeos Portanto este calabouço tutar no Cui É um bocadinho mais complicado Eu aqui estava a fazer o estátua, o versátil, o score 200 e do O Ao mesmo tempo, estava a fazer tudo, 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 tudo Portanto a ideia deste calabouço é que cada monstro tem tipo uma forma Vai spawnar glifos à volta dele, cada monstro tem tipo uma forma específica dos glifos E o objetivo é de tirá-los de cima dos glifos com feitiços que empurrem E aí os monstros deixam de estar invulneráveis Pronto, aqui temos uma time um bocadinho específica É no azul, mas mesmo assim vai passar, na boa O Eno joga o feitiço de ambulação Que é um feitiço que faz trocar a posição dos monstros É um feitiço interessante, mas eu acho que a sacola vai morrer Portanto o Eno não vai conseguir fazer isso Aqui o problema é que para bater no Tano Cui vamos bater de longe Portanto os monstros vão ganhar a boost dos ídolos Mas não foi assim também Eles de base não batem assim muito Portanto também não é assim muito complicado Mas foi um bom combate, por isso Tá aí, aqui vou fazer a mesma técnica, a liberação A liberação é um feitiço muito útil Venham mesmo para este cala com o feitiço de liberação Bom, então este monstro vai criar réplicas dele E portanto não invoca o glifo nesse turno, isso é bom Portanto se vocês o encontrarem a GG Aqui estou a testar Encontrei logo a primeira, sim senhor Estou a usar X Portanto eu estou a fazer o versátil, por isso também não posso Ok, aqui vamos fazer uma flamicha Prontos, agora só falta o boss O boss tem tipo duas fases Na primeira fase ele vai invocar o glifo, vocês estão a ver agora Aparece o estado 1 em cima da cabeça dele Vai aparecer este glifo Que tem 3 de alcance E depois na segunda fase é um glifo que acho que até é mais fácil de tirá-lo Da parte castanha Aqui vou bater com tudo Cuidado para não usar a mesma ação duas vezes Pronto, ele aqui está abufado com ídolos, mesmo assim estava a ter 400 Quer dizer, é aceitável Pode dizer, é este glifo que eu estava a falar, que é o da segunda fase É bem mais fácil de tirar de lá, porque é só preciso empurrar uma célula Mas fora isso, quer dizer, eu acho que o tal no clibato tem linha Eu não sei muito sobre os monstros, honestamente Eu também não sei dizer muito Tem aquele monstro que invocava as tumbas à volta Mas quer dizer, para um nível 200 não era assim difícil Mas pode ser se calhar difícil para um nível baixo Portanto temos aqui o calabouço que é a dama de água, não sei das quantas Portanto neste calabouço estamos a fazer o não ficar ao lado de um inimigo E andar os PMs todos Eu tentei capturar a soul deste boss no fim Porque eu acho que era preciso para a missão do óculos Mas não deu para capturar a soul, não sei porquê Pronto, aqui já vamos matar um monstro Aqui o que eu aconselho, se vocês estiverem tipo a fazer duo Ou fazer mesmo esta conquista É esperar que um dos monstros invoque um bambino d'água Acho que é assim o nome Que é basicamente uma daquelas coisas verdes que estava ali ao lado, esquerdo Mas só que é azul E é esse bambino azul que vos vai ajudar depois a bater no boss Portanto no duo o que eu faço Ó, este bambino que nasceu agora Que se põe ali na parte da frente Portanto eu aqui sei que quem invocou foi o que jogou antes do panda Portanto vou matar todos menos esse Percebem? Portanto basicamente é isso Portanto se estiverem a fazer duo ou esse monstro invocar o bambino O bombino Vocês matam os outros monstros todos e deixam esse em vida até matar o boss E depois matam esse monstro Como é que funciona? Basicamente se vocês baterem corpo a corpo daquele bombino d'água Nos outros não funciona, é só mesmo no d'água O bombino vai avançar uma célula Ou seja, vai recuar uma célula neste caso Se vocês baterem nele no corpo a corpo E a ideia é que esse bombino fique encostado à parede na direção do boss E quando eles estiverem encostados na parede Neste caso o monstro já o invocou colado à parede Vocês vão bater nesse bombino no corpo a corpo E vocês vão até onde está o boss Porque basicamente se o bombino tiver encostado numa parede Vocês vão para a primeira célula disponível à frente desse bombino E pronto, basicamente é isso E depois a partir daí vocês conseguem bater no boss O boss eu acho que tem algum bloqueio Portanto se vocês forem nível baixo E depois forem para cima do boss Eu acho que podem ficar presos E falha o sucesso de não terminar ao lado de um inimigo Eu acho que por turno o boss só consegue enviar de volta dois aliados Ou seja, imaginei que vocês vão todos lá para cima do boss Batem no bombino e vão para cima do boss O boss só consegue enviar dois personagens de volta para este lado do campo por turno Acho eu, não testei, mas eu acho que é assim Depois também nós temos um feitiço Que é o feitiço de reverência Que é um feitiço que vocês vão ver nas missões Quando eu estiver a fazer o tutorial das missões É um feitiço que se pode ter na taberna Tá com a dala E basicamente é um feitiço que custa dois PAs E se tu usares no inimigo Tu podes controlar esse inimigo Mas a chance de o controlar é muito baixa Ou seja, é um feitiço que cura o monstro E se tiver short Controlas esse monstro Portanto, por exemplo aqui Eu estou preso com o Eka Porque me lembras que eu também estou a fazer o Nomad Portanto eu tenho que andar os PAs todos Portanto basicamente eu só vou bater no boss com personagens da G Porque os outros não conseguem Não conseguem fugir Aqui basicamente vou dar full boost no meu Eno E é o Eno que vai depois lá para cima para bater Mas basicamente é essa a ideia Empurrar o bombino no corpo a corpo Até que ele fique contra uma parede Depois usam assim que ele está contra a parede Batem com uma flamicha Ou um feitiço que custa poucos PAs E vocês vão avançar até ao boss Como eu fiz agora com o Ely E basicamente é isso Portanto aqui o Zubal não pode ir para lá Porque senão vai ficar preso Portanto vou empurrar o meu Eno Que assim o meu Eno já fica perto Aqui o Eno vai fazer a tal flamicha Se o bombino tiver com pouca vida Tentem curá-lo Aqui o boss está quase a morrer Mas se calhar para nível baixo Pode ser um bocadinho complicado Ah eu aqui tive sorte porque eu fiquei preso no Eno Por acaso era o panda Porque o panda tinha a estabilização E não ficou preso naquele bombino Mas tenham cuidado Aconselho mesmo a matar só com personagens da Gica Assim se houver alguém que fica preso Vocês conseguem fugir Neste caso correu bem Daqui não consegui matar Feitiço Ah não eu queria capturar a solo Antes de matar Só que não deu Não deu para capturar a solo Não sei porquê Ah não deu para capturar a solo Viram que eu lancei o feitiço de captura da alma Mas tinha a pedra também Do nível Mas mesmo assim não capturou E fizemos as conquistas todas Bom agora este é o último cala Que eu gravei Embora depois venha o Vou gravar o Fox Noroshi à parte Porque é um calabouço que foi Durou para aí 30 minutos Ah Bom neste cala também é bem simples Quer dizer simples Para nível 200 é simples Para nível 140 Eles têm um bocadinho de vida Mas basicamente apresentando um bocadinho o cala Temos o macaco Que eu vou lhe chamar o macaco e a macaca O macaco que é o que está à frente do ano O primeiro é à frente do ano Que eu não sei os nomes dele Acho que é o Anchi O Anchi exato E a Xi'an Portanto o Anchi Creio eu que Leva 100% dos danos À distância Mas reduz 50% dos danos no corpo a corpo E a Xi'an Ao contrário Ou seja Se tens que bater no corpo a corpo Da Xi'an Se quiseres fazer mais dano E tens que bater à distância no Anchi Se quiseres bater Fazer mais dano Bom aqui como estamos a fazer tudo O Score 200 O não ficar ao lado de um inimigo Creio eu E matar por último O Anchi Como estamos a fazer essas conquistas É um bocadinho mais complicado Porque aqui estou a bater no Anchi Mas ele está a ganhar boost dos ídolos E portanto Aqui nem sei o que estou a fazer Porque aqui o Anchi Se eu bater sempre no Anchi E à distância O Anchi vai morrer primeiro Porque leva mais dano à distância Portanto a ideia É bater na Xi'an No corpo a corpo Para fazer sucesso Portanto ele aqui bate para caraças Aquilo só me mata as invocações Portanto ainda bem E nós como estamos a usar Stalak Também não batemos muito O Stalak é um escudo que dá dano à distância E tira danos no corpo a corpo Se calhar aqui neste caso Ou se eu quisesse fazer sucesso Aconselho a meter escudos De bater no corpo a corpo Portanto o combate vai demorar mais Aqui o Anchi bate pouco A sorte é que nós temos os Ebenes Os Ebenes vão fazendo um bocadinho de dano Enquanto isso aqui fiquei preso Tenho cuidado que ele às vezes Esse macaco aí usa um feitiço Que vos tira a fuga E vos deixa no estado em arraizado E gravidade e não sei o que Por isso é que é difícil fazer o Stalak Não ficar colado ao inimigo Para quem é nível baixo Porque para quem é nível alto Se tiver um Ebenes Já a partida não fica preso Pronto, aqui estou a lutar Com todas as minhas forças Contra o Anchi e com a Krah Porque a Krah não está a usar Feitiços de corpo a corpo Nem sequer estou a usar a Dagas Guerre Que é normalmente o que eu uso Para bater no corpo a corpo Portanto, só o Ebenes que está a fazer dano Ainda por cima os ídolos dão PM Portanto, ela foge sempre por pacaraças Portanto, aqui não há muito a fazer Mas bom, fora isso não há um calabouço complicado Se não tiverem a fazer todas as conquistas Ao mesmo tempo Também não é assim Muito difícil Aqui metemos sobretudo o Ebeno Aqui estou a tentar meter o meu Ebeno No boss E metemos o Ebeno que é importante Portanto, se tiverem feitiços de cura Para curar o Anchi Porque a ideia é matar o Anchi por último Se não, ele vai morrer Isto aqui vamos pôr mais um Ebeno Ana, não metemos o Ebeno Porque o batemos na sacola Portanto, esta ainda vai jogar mais um turno Fez muito dano Mas é isso Espero ter curtido este vídeo Aqui o Ebeno vai fazer o kill E portanto, até ao próximo vídeo Falou!